No dia 31 de agosto de 2007, foi reformada a Feira do Produtor Rural no centro da cidade de Alenqué. Desde então, essa data, esse patrimônio público, ele foi aí desprezado pela gestão atual daquela época. E, infelizmente, continua sendo desprezada pela gestão atual aqui em Alenqué. Quando o vento destelhou essa parte aí, a gente foi na secretaria, o secretário, ver o que eles podiam fazer com nós e disseram que não podiam ajudar nós em nada, né? A única coisa que eles podiam fazer com nós, se nós comprasse a telha, eles davam mão de obra pra nós. Nós compramos a telha, tá aí as telhas compradas e até agora nada resolvido. Eu trabalho nessa feira desde quando a feira era aqui na rua, continuava, fazia a feira na rua, né? Desde esse tempo que eu trabalho aí. Mais ou menos 20 anos? É, tá, mais de 20 anos um pouco, né? Até porque de lá nós se mudamos pra cá pra esse barracão e a gente continua até hoje trabalhando aqui. Vocês lutam pra que esse prédio possa receber uma nova reforma, só que até agora nada? Nada, é verdade. Até porque isso aqui é onde a gente recada um dinheirinho pra sustentar a família, né, mano? Aí tá na situação que tá, né, mano? E cada vez mais a situação é piorar? Piorar, com certeza, né? Porque tá destruindo tudo, destelhado, né? Aí a chuva vai destruir. Agora, seu Antônio, você como eleitor, qual o recado, a mensagem que você deixa à gestão atual? Olha, é o seguinte, aí a gente pede o bom senso desse prefeito que tá, né? Porque isso aqui é um fonte de renda que a gente tem pra família, né, mano? Nós temos mais de 20 sócios que trabalham aqui e da onde a gente recada um pouco de dinheiro é aqui, né? A dificuldade que nós temos já de vir da colônia pra chegar aqui e nós chegamos aqui no nosso barracão e nem conta uma dificuldade dessa, né? Aí fica difícil. E quando chove aqui, vocês ficam em um transtorno muito grande? Muito difícil. Isso aqui é laga, devido do jeito que tá, descoberto, né? Aí não tem condição. Tá certo. Muito obrigado aqui a entrevista do seu Antônio. E, infelizmente, esse patrimônio público continua em um total abandono aqui em Alenquer.